Uma fábrica clandestina de produtos de limpeza foi interditada no bairro Fontesville, em Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Civil, o dono da fábrica será investigado pela prática de crime contra saúde pública e sonegação fiscal, além de delito ambiental, já que, atrás do galpão da empresa, existe um córrego e o mesmo seria usado de forma irregular pelo empresário. A Vigilância Sanitária acompanhou os trabalhos e verificou que o local não tinha condições adequadas para a fabricação dos produtos. Cinco pessoas trabalhavam no local e foram encaminhadas para a delegacia, onde assinaram um termo por expor a vida ou a saúde de outras pessoas em perigo. Olha só essas imagens aí, mostrando do lado de dentro, do lado de fora também. O caso segue sendo investigado.